Pessoal, mais uma opção de empréstimo aqui no canal pra vocês E olha pra você ver aqui que empréstimo legal, ó É pra reformar sua casa, zerar os boletos ou realizar seus sonhos O empréstimo pessoal, você simula direto no aplicativo e em poucos minutos o din-din tá na sua conta E olha aqui os benefícios desse empréstimo Ó, valores aprovados de até 10 mil reais Você tem até 60 dias pra pagar a primeira parcela E você parcela em até 24 vezes Pessoal, esse empréstimo pessoal aqui é imperdível Você tem que saber como solicitar ele Eu vou mostrar pra você o tutorial completo, passo a passo, tá bom? Mas antes, só peço uma coisa Já deixa o seu like nesse vídeo Se inscreva nesse canal pra você não perder nada E também, mande esse vídeo pra aquele amigo seu ou pra aquela amiga sua que tá precisando de um empréstimo Beleza pessoal? Agora sem mais delongas, eu vou mostrar detalhes aqui pra você no vídeo Que é tá imperdível, tá bom? É ó, tá aí o din-din na conta em poucos minutos Pra você ter uma ideia, ó Existem diversas taxas de empréstimo Diversas taxas, tarifas E eu costumo falar aqui no canal Que se você for na agência ou em um banco grande Solicitar um empréstimo O juros vai ser bem alto Eles vão cobrar taxa de serviço Cobra taxa de adesão de crédito Cobra abertura de conta Cobra muitas coisas Se você solicitar um empréstimo online A chance é maior E você vai pagar bem menos tarifa, tá bom? Pra você ter uma ideia, ó Aqui a taxa é pequenininha Nesse aplicativo aqui, ó Vou falar pra você qual é esse aplicativo É, a taxa é a partir de 4,99 ao mês, tá bom? Você contrata aí no seu sofá Direto do aplicativo Você simula, contrata, recebe O dinheiro em pouquinhos minutos na sua mão E prontinho, ó É, pra ajudar no seu corre Você vai fazer o que você quiser Reformar sua casa Pagar seu boleto Pagar sua conta Então como é que você precisa fazer, ó É, eu vou mostrar qual que é esse aplicativo A partir de agora Esse aplicativo tá no nosso site Qual que é o nosso site, ó É o Moisés Elias Pro Esse site aqui, tá vendo, ó Pra facilitar pra você É, é, só você digitar aí, ó Moisés Elias Pro .com.br Digita o jeito que tá aparecendo aqui na tela Moisés Elias Pro .com.br Você vai vir direcionado a esse site nosso aqui, ó E nesse site aqui, ó Tem convite de cartão de crédito Empréstimo Aplicativos e bancos digitais E também de renda extra Qual é a opção que você vai apertar? Vai apertar na opção de empréstimo Tá vendo aqui, ó Empréstimos Você aperta aqui em empréstimo E aqui em empréstimo Tem diversos empréstimos aqui, ó Tem empréstimo da Digio Empréstimo do Cabe do meu bolso Inter Juros Baixo BX Blue UPP Você vai procurar O empréstimo da Yubank Pessoal O vídeo de hoje eu tô falando isso aqui, ó Empréstimo pessoal Yubank Então você vai achar essa opção aqui no nosso site Vou deixar o link do nosso site aqui na descrição pra você Pra facilitar, tá bom? Achou o empréstimo Yubank? Você vem aqui, ó Empréstimo Yubank aqui Só apertar nessa opção aqui, ó Automaticamente, ó Você vai ser direcionado Sabe na onde? Ao aplicativo do Yubank Pra tá baixando ele, ó Vou apertar aqui pra você ver, ó Apertei aqui, ó E você vai ser direcionado a essa página aqui, ó Pra tá baixando esse aplicativo aqui do Yubank O aplicativo do Yubank Ele nada mais é do que um cartão de crédito Junto com uma conta digital do Yubank Qual que é a vantagem? Que você baixando esse aplicativo Você consegue cartão de crédito Consegue empréstimo E consegue movimentar a sua conta Fazer PIX, pagar boleto Parcelar o PIX É um aplicativo completo Que tem todos esses benefícios Então tá querendo empréstimo? Baixe esse aplicativo do Yubank Solicite o cartão de crédito Você vai ter cartão Vai ter empréstimo E muitos benefícios Viu como é facinho solicitar esse cartão? Detalhe, pessoal Esse cartão de crédito aqui Se você baixar Não tem anuidade Quer saber mais detalhes desse cartão? Eu gravei um vídeo Vai tá aqui em cima, ó Passando Que é como solicitar o cartão Os benefícios do Yubank Tá tudo aqui em cima, tá bom? Pessoal, esse é o mais vídeo do canal Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe já o seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Não precisa sair do canal Aqui na tela tem mais vídeos De cartão e empréstimo pra você Tá bom? Tchau, tchau E com certeza Te espero no próximo vídeo Tchau, tchau